No Paraná, a polícia descobriu um desmanche subterrâneo. Os carros roubados eram levados de elevador para o esconderijo. Os policiais percorreram um labirinto de ruas num bairro de Colombo, na região de Curitiba. O local não despertava suspeitas, mas eles descobriram que o piso da garagem era falso. Funcionava como uma tampa que levantava ao acionar o motor elétrico. De baixo, um elevador hidráulico para descer os carros até uma oficina subterrânea. Era o esconderijo de um desmanche de carros roubados. Cada motor que a gente vê aqui é de um carro roubado. E eles estão por toda a parte. Aqui neste outro lado, as carcaças foram sendo empilhadas. É até difícil contar, mas os policiais calculam que aqui foram desmanchados pelo menos uns 200 veículos. A maioria, caminhonetes de luxo como esta, que foi furtada no dia 11 de outubro em Curitiba. E seria a próxima a ser desmontada para vender as peças. Um homem que trabalhava no desmanche contou que o local existia há cinco anos. E que, em média, um carro roubado era trazido para cá por semana. Ele foi preso. A polícia está à procura do dono que, segundo as investigações, comanda um esquema de compra e venda de peças de carros roubados. Tem toda uma organização criminosa por trás disso, que está em vista de ser descoberta pela polícia. Impressionante. Cinco anos funcionando aquela caverna do crime. Imagina quantos carros não foram desmontados lá, né?